Essas pistas são quatro pistas, são sete pistas que eles estão treinando, são quatro equipes e esta é uma das equipes que estão treinando. Eu vou conversar aqui com o Tenente Coronel Alexandre Flecha, que é comandante do Centro de Instruções da Polícia Militar em Goiás. Comandante, esses homens vieram para Goiás porque aqui é um centro de referência? Com certeza, isso aí faz parte da integração entre o governo federal e o governo do estado para treinamento do pessoal da Força Nacional. Haja vista que a PM de Goiás, ela é uma das norteadoras, pioneiras nessa prática de treinamento do uso diferenciado da força. O que é o uso diferenciado da força? Ela consiste desde a presença policial, a verbalização, até numa necessidade extrema de uso da força letal, que seria a arma de fogo. Portanto, o operador, o policial, ele tem que saber vivenciar e fazer a seleção adequada no momento, muitas vezes sob estresse, de como conduzir, então, a sua força policial para cumprir sua missão. Aqui nesse momento ele está treinando o quê? Ele está sob algum efeito de estresse? Com certeza, ele já promoveu um socorro ao seu companheiro, o armamento que ele está utilizando, um armamento, nesse momento um fuzil 556, na sequência ele deva fazer uma transição para um armamento curto, que é a arma pistola que está em apoio. Portanto, esse tipo de pista vai promover progressão, vai promover situações de angulação, fatiamento, deslocamento tático e assim por diante. Certo. É importante o quê aqui para esse policial neste momento? Ele ter a prestreza e a destreza suficiente para que ele resolva os problemas que, nesse momento, por exemplo, houve uma transição de armamento, isso está... Estão usando uma pistola agora? Isso. A primeira arma, ela deu pane, foi simulada essa pane, e aí ele usou de pronta a pistola para continuar a sua defesa. Agora esse treinamento, esse ensinamento aqui, eles levam para os estados deles, né? O treinamento aqui eles levam para os estados deles, vão disseminar esse aprendizado. É, um dos objetivos do SENASP é que, além de formá-los, também atuar como multiplicadores, bem como levar o equipamento do SENASP para as suas respectivas instituições de origem. Certo. E tem mulheres também neste grupo, a gente não pôde observar aqui, mas tem mulheres também treinando. É, esse grupo, ele tem uma representação de uma policial feminina, e ela está fazendo parte do curso do patrulhamento motorizado juntamente com os homens. O patrulhamento motorizado, eles também utilizam toda essa força progressiva que está treinando aqui? É, o patrulhamento motorizado, ele consiste desde a situação embarcada como desembarcada. Nesse momento aqui está desembarcada, mas as demais oficinas, eles trabalham com o policial desembarcado, contra emboscada e outras atividades. Ok, comandante, obrigada, uma boa tarde, um bom treino. E esse treino, então, vai até o final do dia hoje, Lília. Tá certo, senhor Lênia, obrigada pelas informações e pela ilustração. Então, aí a gente teve uma noção bem bacana de como é o trabalho de instrução dos policiais. Um dos homens mais procurados da Polícia de Goiás, André Dyer Elias, foi preso ontem por policiais militares do Rio de Janeiro. De acordo com a PM, o acusado é foragido da Justiça de Goiás por roubo de carros e é acusado de ter recentemente roubado as armas de quatro policiais militares de Goiânia após um assalto. Apontado como especialista em roubos de caminhonetes contra ele, já havia sido expedido um mandado de prisão por roubo e tráfico de drogas. André foi preso em Padre Miguel e com ele foi apreendido um revólver. Ele ainda estava com vários jornais com notícias de que estava sendo procurado pelos PMs de Goiás, o que ajudou a polícia carioca a fazer a prisão. Aula fora da sala de aula. Pode ser mais do que apenas...